E aí Brabitos, beleza? Aqui é o Caio Transmão no vídeo, hoje aqui estamos no Fortnite e hoje é mais um vídeo da série tipo GTA Fortnite, tá ligado? Vocês gostaram do último vídeo, eu gostei demais do feedback e hoje, sabe o que é galera? O vai e volta aqui no Fortnite, olha galera, um granulo. E muito obrigado ao Teraip que tá participando aqui comigo e o Bielzito Brabito. Vocês já sabem como funciona o vai e volta, né? Quem assiste GTA, tá ligado? Partiu galera, começou o vai e volta aqui ó, vamos ver. Ih rapaz, engraçado que parece a pista do GTA, do GTA V né galera? Olha a pista aqui ó, opa, tem as bombinhas, opa, olha o fino do fino aqui mano, caraca, tomei na jabiraca, desviado as bombinhas, granulo, é 10 voltas? Acho que é 10 cheque... Agora vai manito, ó o Biel também tá tomando na jabiraca, vai na frente Biel. Será que vai ter o ponta de aço galera? Vai ter não né rapaz, mas caminhãozão vai ter. Os veículos do Fortnices. Eu tentei criar um bagulho desse, só que eu não consegui galera. Caraca, olha lá galera. Ih rapaz. Fino do fino aqui. Brabito. Olha aí ó, agora a gente... Nó, da hora véi. Vamos voltar então, agora eu vou ter o suco aqui com os cara mano. Ih rapaz. Bom dia. Olha lá galera. Caraca, me deu um chute. É quatro vagas só galera. Beleza, só quatro vagas. Então bora que bora. Sai daí, bola de fute manito. Granola. Que loucura. Granola. Ih rapaz. Tomou na jabiraca manito. Granola. Aqui galera. Vem tranquilo Terai. Caraca, o carro dele é o Ramp Buggy mano. Tem uma vó de fusca. Olha o tubão acrobático, olha que parece né galera. Granola. Os cara que cria aqui no Fortnite são brabo. Bombia. Ué, eu achei que tava vindo alguém, mas era o meu reflexo. Agora eu vou virar o carrão rápido. Esse é o Ramp Buggy mano. Esse aqui que é o Ramp Buggy família. Vem tranquilo manito. Vem tranquilo galera. Ai meu Deus do céu, eu me perdi sozinho. Não. Corre Berg. Vem tranquilo mano. Vou rampar esses caras hein. Com o meu Ramp Buggy falsificado aqui rapaz. Tranquilo lá os caras vindo Moisés. Agora é hora de rampar hein. Voa moleque. Olha lá. Ai manito. Muito bugado o Fortnite que eu não posso virar a câmera que o carro vira também, entendeu? Será que vai ter carrinho de golf? Que os criadores não colocam carrinho de golf. Vamos lá manito. Se vocês gostarem de Fortnite e quiserem mais Fortnite aqui no canal, deixem nos comentários, beleza? Família, olha o cara que roda aí hein Granola. Corre Berg minha vó de fusca. Corre manito. Como que vamos galera? Naquele pique, naquele granulo. Galera, eu acho que eu vou postar três vídeos por se... Três vídeos por semana, tá ligado? Tipo terça, quinta e domingo. Vamos ver se eu consigo. Espero que vocês gostem galera. Eu sempre... Ai. Não, 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 não. O que aconteceu? Cai do carro. Granola. Bom dia. O Ramp Buggy. E agora eu virei o Ponta de Aço. Aqui ó. Ai vagalume. Ponta de Aço do Paraguai. Deixa o like brabito hein família. Vem tranquilo. Ih, meu caminhão parou mano. Meu caminhão parou galera. Só que não. Bom dia. Granola. Espera esse negócio aqui. Detrol mano. Granola. Tem as portinhas aqui no meio do serviço. Ó Bielzito. Vai me rampar galera. Opa. Corre Berg. Que é o nitroso. Quer dizer... Ó o tubão. Vai lá manito. Olha o alter hype pulando pra cima meu irmão. Ó Bielzito. Vem Biel. Opa. Pulei pra cima galera. Vou pegar o próximo cheque. Virei esse carrão véio. O que vocês estão achando da corrida galera? Eu tô achando interessante véio. Parece muito GTA V. Se vocês gostarem... Ih cara. Ganhei uma kill. Se vocês gostarem deixem nos comentários que eu trago mais... Tipo... Modos inspirados no GTA aqui no Fortnite. Vamos lá Cachoro. Passando do ladinho das bombas. Quase que eu explodi ali mano. Devia ter carrinho de golf também né mano. Carrinho de golf ia ser legal. Mas... Vamos ver se eu acho mais serviço desses. Esse naipe assim. Tipo de GTA rapaz. Corre Berg. E o código do mapa tá aí na descrição. Mas dá pra você achar bem fácil galera. Ele tá meio que no início do jogo tá ligado? Granola. Ih agora eu virei outro carro hein. O tamanho da roda do bicho. Ou já tinha virado esse. Buguei mano. Vamos lá Biel. Toma. Pulei pra cima do Biel rapaz. Não pode encostar nesses negócios aqui ó. Tem que ir na estratégia do tufão rapaz. Tem que ir na estratégia do tufão. Corre Berg. Corre Berg. Tô em primeirão família. Ih rapaz. Passando a maciota aqui ó. Granola. Tô em primeirão. Tô na volta 6. Eles tão na volta 4 ainda. Ih rapaz. Tão sofrendo. Vamos lá com o carrão. Toperson. Vamos lá maneto. Vou atropelar hein. Vem tranquilo rapaz. Vagaluno. Esse aqui é tipo ramp bug mesmo maneto. Granola. Ai. Nossa quase que eu bati galera. Não. Eu caí sozinho. Minha vó de fusca. Corre Berg. Vem tranquilo então mano. Que eu rampo. Olha meu ramp bug aqui ó rapaz. Granola. Mais um. Mais um. Opa rapaz. Que é ramp bug originale. Ih rapaz. Tô vendo a jabiraca. Corre Berg. Ó a rave aqui ó. Granola. Pra gente não ter visão né. Pra gente bater nos car... Bom dia Teraife. Ai maneto. O crime não compensa galera. Mete o pó. Meme que pó. Verdade galera. Eu esqueci de uma coisa. Esse carro tem nitro. Pera aí ó. 3, 2, 1. Vapu. Corre Berg. Ai deu ruim. Vamos lá solta o nitro mano. Granolinha. Vamos lá. Aqui na estrategia né mano. No fino do pino. E vem tranquilo. Ó rampei o cara. Caraca derrubei mano. Ele é mal. Passando aqui no fino do pino. Como que vamos galera. Ó o bicho vindo ali moleque. Esperar esse negócio. E agora corre Berg. Vem tranquilo galera. Os seus vagalumes. Ó os caras ali galera. Tá desviando as bombinhas. Nossa será que as bombas spawnam de novo? Agora eu buguei. Corre. Corre Berg. Ô louco. Os carros parecem ramp bug mano. Granola. Qual carro que eu vou virar? Virar o carrão rápido. Eu ganhei a corrida? Não. Aí ó. Não acabei a corrida não. Tinha bugado galera. Eu tô com o Iconic galera. Agora que eu lembrei de falar. Tô com a skin do Iconic também. Uma das skins mais caras que eu já comprei mano. Faz tempo que eu comprei rapaz. Minha vó de f... Minha vó de fusca. Não é então. Corre. Tô vermelhão. Vermelho Ferrari manito. Ah to homenagem a biraca manito. Corre Berg. Corre. Meu Deus do céu Berg. Tranquilo galera. As bombinhas ali. Aí. Biel tá lá. Quem tá em segundo? Segundo é o Yellow. Quem que é o amarelo? Irineu você não sabe nem eu. Aí. O amarelo é o Biel mano. Granola. Corre manito. Corre. Meu Deus do céu Berg. Corre desviei das bombinhas. Vamos lá manito. Vem tranquilo então Biel. Aqui é o Rimp Bug mano. Bom dia. Safa Johnson. Granola. Ubisoft velho. Corre, 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 corre. Eu não sei se dá pra colocar mais pessoas nesse serviço. Tipo aparentemente é fechado quatro pessoas galera. Mas né. Será que dava pra colocar mais pessoas? Acredito que dava. Então. Essa foi a corrida galera. Olha lá. Terminei a corrida. Terminei em primeirão hein. Olha lá. Até explodir rapaz. Oh my God. Então galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado aí Biel e Teraip pela participação. É nozes. Então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like pra Bito hein família. Papo. Opa. O vídeo ainda não acabou. Muito obrigado ao Kerlon OG. Ao Red Oficial. Ao Marlin Colton. Ao Silence. Ao Sorveteiro Gamer. Ao Eric. O Kawanzito 26. E o Back Samurai. Vocês fazem eu trazer a qualidade mais brabito aqui no canal. Então. Esse foi o vídeo. Brabito. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma